Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3, que é aquele vídeo que eu indico as três coisas ou que eu descobri durante o mês, as coisas que eu mais usei, enfim, as coisas que eu acho que valem a pena serem indicadas e que eu tenho e que vale a pena você ter também, beleza? Então, essa é a ideia desse vídeo. Então, antes de eu falar da primeira coisa que eu quero indicar, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, que é de graça, é viciante, eu sei, você vai querer assistir todos os vídeos, mas não tem problema, eles estão aí pra você assistir mesmo, então pode pegar e faz um de boa flix aí na sua casa, pega um final de semana, uma noite, vai maratonando tudo, que vai ser um bom investimento aí pro seu estilo. E aí, a primeira coisa que eu quero indicar aqui é essa escova aqui, ela é uma escova rotativa, eu já falei sobre ela aqui no canal, ela é da Polishop e, cara, essa escova aqui, ela agiliza a minha vida num nível, assim, que eu não consigo nem mensurar, ainda mais agora que eu tô deixando o cabelo ficar um pouco maior, eu dei uma cortada agora aqui nas laterais, mas, enfim, em cima eu não mexi em nada porque eu tô querendo tentar fazer um corte diferente aí. E aí, essa escova tá me ajudando demais na hora de ajeitar, sabe? Ela só tem um problema, que ela é viciante, esses dias eu fui pra academia e aí eu tomei banho lá e de lá eu tinha um compromisso, cara, eu parecia que tinha quebrado as minhas pernas e os meus braços, que eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu vou arrumar com esse cabelo? E aí, enfim, ainda fico pedido, hein? Eu levei a escova pra academia, só que lá não tinha tomada, tipo, todas as tomadas eram fechadas e só tinha o secador da própria academia, mas não tinha lugar pra você ligar lá, então eu fiquei desesperado lá. Mas, enfim, é isso o desabafo, né? É isso, cara, essa escova aqui, se você tá deixando o cabelo crescer, se você tem um cabelo um pouco, assim, do tamanho do meu ou um pouco menor, vale a pena muito você ter uma escova dessa. Tem um vídeo aqui no canal, não sei se eu já falei, que eu mostrei como que eu uso ela, enfim, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e vou deixar um take aí passando pra vocês, mas, enfim, vai lá dar uma olhada que eu mostrei o passo a passo de como eu uso essa escova, então, esse aqui é a primeira coisa que eu quero indicar nesse vídeo. A próxima coisa é esse tênis aqui, ele não tava em cima da cama não, tá, gente? Ele tava em cima dessa parada aqui, sou louco de botar o tênis em cima da cama, né? É, então, esse aqui é o meu top 2, que é a segunda coisa que eu quero indicar aqui nesse vídeo, que é, meu Deus, tá cheio de pelo de look, Jesus! Esse tênis aqui, eu vou pegar um só pra poder mostrar mais de perto, vamos lá. Ele é da Mr. Cat, ele tem essa parte de dentro dele aqui, tá vendo? É de tecido, e ele parece, assim, é aquele tecido que lembra o tênis Easy. Eu já falei sobre esse tênis aqui no canal, que é um tênis em colaboração do Kanye West com Adidas, e aí tem essa pegada desse tecido aqui, tá vendo? Esse tênis aqui, deixa eu chegar perto, ele tem o mesmo esquema, tá vendo? E aí, esse tênis, ele é da Mr. Cat, cara, eu me amarrei demais. Tinha dele preto lá também, mas eu gostei mais desse aqui, que ele é meio cinza, sabe? Cara, esse tênis, ele é muito confortável, ele combina com várias, sabe? Combina com calça jeans, combina com calça jogger, eu tenho uma calça camuflada jogger que eu uso, cara, fica muito maneiro com esse tênis aqui. E, enfim, esse aqui é o meu top 2, é esse tênis aqui da Mr. Cat. Bora agora pro meu top 3, deixa eu achar, que tá aqui, que é essa mochila aqui. Ela é uma mochila da bagagem, e cara, vamos lá falar sobre essa mochila aqui. É o seguinte, ela é uma mochila de couro, e ela tem vários compartimentos, né? De uma mochila, entre aspas, comum aí, que tem esse aqui, que é esse bolso maior, aqui tem a parte pra colocar o laptop, esse tipo de coisa assim. Mas, vamos lá, os pontos positivos aqui dessa mochila. Eu ando de BRT aqui no Rio, né? Metrô, BRT, e aí, às vezes, quando tá muito lotado, a galera que anda de BRT e de metrô aí vai se identificar. É horrível, né? Que você tem que ficar com a mochila, tipo, segurando assim na frente, e aí, às vezes, é espaço, é um saco. E aí, como que essa mochila me ajuda muito? Claro que ela não é só pra isso, mas eu tô dizendo porque eu gosto muito dela, e ela tá aqui no meu top 3. Que é o seguinte, galera, ela tem rodinha, olha só, tá vendo? Ela tem a rodinha aqui embaixo. Ah, e tem uma parada legal aqui. Ela tem essa rodinha, mas assim, essa, se você for usar ela como rodinha, você usa assim, tá vendo? E aí, aqui atrás, tem essas alças aqui, que se você for usar, peraí, você usa ela como rodinha, e ela tem essa hache aqui, tá vendo? Você, deixa eu mostrar aí de perto. Ela fica aqui dentro, ó, ela fica embutida. Deixa eu fechar de novo. Ela fica aqui, ó, embutida, aí você abre, e aí você puxa aqui, ó. Vem lá! Tu puxa aqui, tá vendo? E aí, enfim, é aquela hache normal, você bota no chão pra você ir puxando a mochila. Ok? Ok. Só que, é o que eu achei legal, cara, ela é muito bem pensada. Por quê? Se você for usar ela assim como rodinha, tipo, essa parada aqui vai ficar arrastando no chão, né? Não, não vai. Por quê? Ela tem aqui, ó, você solta, você solta aqui, tá vendo? Tipo aquelas paradas de coleira, de cachorro. Sei lá se tem outra forma de falar isso. Você solta aqui, e aí você vem aqui, ó, e bota aqui nessa parte de dentro, ó. Você faz isso com um lado, e aí você faz isso com o outro, ó. Solta aqui, e bota aqui pra dentro. Olha que prático! Tá vendo? E aí, você anda com ela e não arrasta. E aí, o que eu falei que eu gosto dela no metrô, no BRT, porque eu arrasto, eu boto lá no chão com essa hastezinha assim, ó. Fico felizão lá em pé, segurando, então é de boa. Tá vendo? E aí, a outra parada que é legal, né, ó, que eu falei que ela é bem pensada pra caramba. Porque quando você vai usar ela nas costas, você, né, bota a alça aqui dentro, puxa aqui, essa paradinha aqui, prende aqui de volta, onde eu soltei, ó, prendi. E é muito prático de prender, tá vendo? Tô prendendo o troço com uma mão só. Então, na correria lá, você não vai ficar todo enrolado, só prendendo e soltando isso daqui. E aí, só que se você for botar nas costas, tipo, a rodinha vai pegar nas suas costas, né? E aí, se a rodinha estiver suja, consequentemente, você vai sujar a sua roupa. Não é isso? Não, não é isso. Por quê? Você vem aqui, ó, solta aqui, e vem esse, tipo, uma proteção aqui, ó, tá vendo? Ela tá aqui dentro, você tira essa proteção, ele tem um velcro aqui embaixo, aqui, ó, o velcro aqui. E aí, você prende aqui, ó, e a rodinha fica na parte de dentro aqui. Então, você vai botar nas costas, ó, e a rodinha não vai pegar aqui. Irada, né? Cara, essa mochila aqui, eu me amarrei demais. Ela, assim, agora quando eu vou pro YouTube Space gravar, que às vezes eu levo bastante coisa, enfim... Ela me ajuda demais, beleza? Essa, eu não sei se eu já falei, mas ela é da Bagajo. E eu vou deixar... Ah, galera, tem isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do que tem loja online. A Bagajo, eu não sei se tem loja online. Se tiver, eu vou deixar o link aqui. Essa escova aqui, eu sei que tem online. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. O tênis, a Mr. Cat, eu também não sei se tem online. Enfim, vou dar uma pesquisada. O que tiver, eu vou botar aqui. Beleza? Irado, né? Mas, agora, tem o top 4, né? Porque eu falei que é top 3, mas, enfim... São as coisas que eu acho que valem a pena serem indicadas. Essa camisa aqui, galera, essa camiseta aqui é a camiseta que eu durmo, tá? Então, por isso que ela tá toda ferrada. Eu acordei e quis sentar logo aqui pra gravar esse vídeo. A terceira coisa que eu quero indicar, eu anotei aqui o nome. Small PDF. Cara, é uma extensão do Google Chrome. E o que que acontece? Vamos lá. No top 3, nos anteriores, eu indiquei o Google Agenda, que é o que eu comecei a usar pra me organizar. Aí, depois, eu indiquei o Trello. E aí, o que que acontece? E eu tô vendo que vocês gostam dessas paradas de organização. E como eu tenho começado a me organizar melhor, tô conhecendo os aplicativos. Então, por isso, eu tô indicando pra vocês. E hoje, eu quero indicar o Small PDF por um motivo que eu comecei a usar ele. Vamos lá. Deixa eu explicar primeiro o que que é o Small PDF. Small PDF é uma extensão do Google Chrome que você baixa. E aí, ele compacta qualquer PDF que você tiver. E aí, se você, sei lá, tem que mandar por e-mail, e aí o PDF tá muito grande, você vai lá no Small PDF, que já fica quando você baixa a extensão. Você não precisa baixar a extensão dele no Google Chrome pra você poder usar. Você consegue usar ele online de boa. Mas, como eu uso direto, eu já baixei, então já fica a extensão, o íconezinho dele ali na tela. Então, eu clico, já arrasto direto pra dentro e ele compacta. E ele não só compacta, como ele também converte arquivos... Pera aí. Tô resfriado. Ele não só compacta arquivos de PDF, como ele também converte. E aí, se você tem um arquivo em PDF, você quer converter pra Word, Excel, enfim. Ele faz várias paradas, várias conversões com PDF, vale muito a pena. E aí, eu vou dizer o porquê que eu comecei a usar tanto o Small PDF e o porquê que eu tô indicando pra vocês. Como eu comecei a usar muito o Trello, e aí o Trello só dá pra poder você subir arquivo, tipo, você arquivar dentro de alguma pasta sua no Trello, qualquer arquivo que tenha no máximo 10 megas. E aí, às vezes, eu tinha projeto de algum... De algum projeto de trabalho, e aí, tipo, tinha mais de 10 megas o projeto, sabe? O PDF dizendo direitinho como que seria a campanha. E aí, às vezes, eu ficava com todo o projeto no Trello, mas o arquivo em PDF com as diretrizes da campanha ficava num arquivo no computador. E às vezes eu tava na rua e queria acessar pelo celular, não conseguia porque tava na pasta do computador. Porque o arquivo do PDF tinha mais de 10 megas. E agora, eu consigo compactar tudo, e eu jogo tudo lá dentro do Trello. Então, cara, se eu tô na rua, e aí, sei lá, tem que fazer um post de uma campanha, e aí eu não lembro qual é a diretriz e tal, e eu tenho que dar uma lida, eu já consigo abrir o Trello, vou lá na pasta, abro, e aí, gente, isso aqui facilitou muito a minha vida. Fora que mandar também arquivos por... é por e-mail, né? Às vezes, a gente consegue mandar arquivos por e-mail maior que 10 megas. 10 megas não, arquivo acho que é maior, acho que é 26, 29, nem lembro quanto é mais. Mas, enfim, aí ele manda, às vezes, um link do Google Drive, ou mandar pelo Dropbox. Calma aí. E aí, enfim, né? Fica essa coisa toda pra você mandar. E agora você... e aí... agora não, né? Quando você compacta um arquivo desse em PDF, você consegue mandar na hora, 4G ajuda tanto pra você mandar, quanto pra você receber, enfim. Small PDF tá me ajudando demais. Galera, se vocês tiverem qualquer tipo de aplicativo pra me indicar, de, assim, questão de organização, enfim, pode me indicar que, assim, eu tô o maníaco dos aplicativos pra poder me organizar. Enfim, esse mês eu tô indicando o Small PDF, e aí, cada mês eu vou indicando um pra vocês, mas me indica também, beleza? Me diz aqui nos comentários qual desses aqui você já tem, qual que você acha que faria muita diferença na tua vida. Cara, desses aqui, eu acho que eu não conseguiria... A mochila é muito top? É muito top, mas pra mim a escova, cara, isso aqui agiliza a minha vida num nível, assim, que eu não consigo nem mensurar. Então me diz aqui qual é o seu top 3, as três coisas que você usou, descobriu nesse último mês, e você me indicaria e indicaria pra galera que tá lendo aqui nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!